A boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lança, eu na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lança, eu na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lança, eu na do baseado É portaria sem vergonha E aí, meu mano, dizem que o Viana Mete jogo, filha da puta Cabo, 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 mandou dizer Do dia a dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não faz safado E no final do baile não faz na onda Tu na onda do lance ou na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não faz safado E no final do baile não faz na onda Tu na onda do lance ou na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não faz safado E no final do vale, na fase, na onda Tu na onda do lance, eu na do baseado É portaria sem vergonha E aí meu mano DJ Corvina, mete show, filha da puta